Olá a todos, eu sou André de Souza e o programa Equilíbrio Nacional de hoje, na temática Eleições 2022, transmitido pela TV Vincere e todas as suas redes sociais, tem enorme satisfação de receber um jovem, arrojado, empresário consolidado, mas apesar de muito novo, decidiu enfrentar um novo desafio nesse ano. Eu estou falando de André Kubitschek. André, é uma satisfação estar aqui com você, tê-lo aqui conosco, você é um jovem, mas tenho certeza que a experiência e essa juventude, ela retrata a renovação. Então eu tenho certeza que com isso você traz consigo esse espírito da renovação, sem considerar algo fundamental, que você traz um legado político de uma família extremamente tradicional, é bisneto, neto e filho de político. Então, a primeira pergunta que eu queria já deixar registrado, nós podemos considerar que a política, ela sempre correu nas suas veias, dado toda essa sinergia que você tem, todo esse envolvimento que você tem da família, personalidades que vieram desde o início da nossa Brasília, do nosso Distrito Federal. Bem, André, primeiramente, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite de estar aqui hoje com você, na TV 20 Série, no programa Equilíbrio Nacional, a satisfação estar aqui contigo. O que eu posso dizer é que corre nas veias mesmo, né? Eu tenho o meu ex-avô, que foi nosso saudoso presidente, que realmente trouxe transformações para a nossa nação. Minha avó, Márcia, foi nossa primeira vice-governadora aqui do Distrito Federal, fez um governo junto com o Roriz, aquele primeiro governo, que foi um governo também de grandes transformações, criações de diversas cidades hoje no Distrito Federal. E meu pai, Paulo Otávio, que muitos conhecem, não somente na seara política, mas também na seara empresarial. Então, corre nas veias, está no DNA, então, eu decidi, nesse ano, entrar nesse pleito político, não porque eu tenho um DNA de político, mas pela importância da política na vida das pessoas e no desenvolvimento da nossa cidade e do nosso país. Eu diria, você ainda jovem, mas chega um momento, e esse momento, parece que ele foi precoce para você, que você tem que retribuir alguma coisa que, para a sociedade, aquilo que você adquiriu, conheceu, porque você não vem de uma família política qualquer, você vem de alguém que deixou um legado, deixou todo esse nosso Distrito Federal, alguém que tinha uma visão extraordinária. Então, dentro dessa temática, eu tenho certeza que você continuará com esse pensar grande, com essa visão grande. Eu queria te escutar um pouquinho, apresentar, que você mostrasse o porquê alguém que, em tese, não precisaria entrar na política, que é um empresário bem-sucedido, com 29 anos, toma essa decisão. É um grande desafio? É um desafio, é um sacrifício enorme, mas é pelo bem, é pelo motivo e um propósito maior, um motivo de trazer mudanças, um motivo de... propósito de trazer realizações, poder um dia olhar para trás e pensar, poxa, eu dei minha parcial de contribuição, eu fiz parte da história da construção dessa capital, que só tem 62 anos. Brasília é uma cidade relativamente nova, e eu vejo que Brasília anda com muitas dificuldades. Brasília passa por um momento difícil, nebuloso, e eu acho que a gente precisa participar. O que eu vejo hoje é que muitas pessoas criticam a política, mas isso é cômodo. Criticar a política é cômodo. O que a gente precisa agora é participar. Participar para gerar algum tipo de mudança, mudar o quadro, mudar o cenário. Então, aos 29 anos, eu aceitei esse desafio com o propósito de realmente trazer mudanças em prol da nossa população, que está sofrida, está desacreditada. E a gente precisa ter agora um ar de esperança, a gente precisa ter uma renovação, vamos dizer assim. E aceitei esse desafio porque amo Brasília. Tenho compromisso com essa cidade, tenho raízes com essa cidade, tenho história com essa cidade. E quero fazer parte da construção dessa capital. 29 anos é um jovem. Eu estou batendo em cima da sua idade porque isso, para nós, retrata renovação. Mas retrata também uma mente voltada para outros projetos que devem ser desenvolvidos. Nós estamos vivendo economicamente tempos que não esperam. E, às vezes, ou quase sempre, a falta de uma geração de emprego vem pela falta de qualificação ou adequação daquela pessoa a um novo momento que nós vivemos. É um momento mais tecnológico, um momento que é necessário investir nas pessoas. então, sendo eleito tanto como deputado federal, como também você pensa em resolver ou amenizar essa questão? Sim. Bem, eu sempre digo que o emprego é o maior programa social que existe no mundo. É isso que traz dignidade. Dignidade à mulher, dignidade ao homem. O emprego é o que traz sustento, renda. o emprego é, sem dúvidas, o maior programa social do mundo. Então, a gente precisa estar criando políticas públicas que visem facilitar a geração de empregos. A gente pode estar fazendo isso de algumas formas. Através do turismo, através de reformas tributárias, através de incentivos fiscais para trazer, atrair mais indústrias para Brasília. Lá atrás, meu avô projetou Brasília para ser um polo industrial. Por isso que, em termos geográficos, a gente está no centro do país. Seria propício e correto a todas as indústrias brasileiras estarem em Brasília. Mas não estão. Não estão, talvez por falta de diálogo, talvez por falta de incentivo. E eu quero ser uma pessoa que atraia essas indústrias para Brasília. Também, como eu acabei de mencionar, a questão da reforma tributária, eu sei que é algo muito mais difícil, porque você está falando de algo que é pautado há mais de 20 anos na Câmara Federal e até hoje não teve nenhuma aprovação. Mas é algo que eu vou estar lá para dar minha parcela de contribuição, porque eu vejo a importância de uma reforma tributária. Quantos investimentos o Brasil já perdeu por questões de burocracia? Quantas empresas já fecharam porque não aguentam uma carga tributária como a que a gente tem aqui? Então, a gente é um momento muito propício, ainda mais com a inflação que a gente está vivendo, pós-pandemia, todos esses impactos que a gente teve na nossa sociedade. É um momento mais propício agora para a gente aprovar uma reforma tributária e mudar o cenário brasileiro. Você falou dois pontos que são fundamentais que eu vejo como estratégicos. Brasília como logística, um posicionamento estratégico logístico. ainda mais que temos algumas ferrovias que estão começando a funcionar agora. E a outra é exatamente o polo industrial. Por que não trazê-lo? Então, isso é uma das bandeiras também que certamente se defenderá e é necessário. Onde há indústria, onde há logística, há emprego. com certeza. Com certeza. E a intenção é nossa, é essa, é entrar na política para, através do diálogo, através do consenso, da persuasão, atrair essas grandes indústrias para a Brasília, atrair empresas para a Brasília e criar um centro de logística aqui dentro de Brasília. Porque aqui é aquela coisa, você está no meio do país para distribuir aqui para o resto do Brasil seria o lugar ideal, vamos dizer assim. então a gente está no centro do país e tem tudo para receber essas grandes empresas, essas grandes indústrias e ser um centro de distribuição para o Brasil todo. Eu também mencionei a questão do turismo, eu acho engraçado, às vezes eu, quando viajo uma conversa cotidiana me perguntam onde você mora? Ah, moro na capital. Ah, bacana, você mora no Rio? Então você vê ainda como o Brasil não foi bem divulgado, Brasília não foi bem divulgado e querendo ou não o turismo é muito importante porque fomenta uma economia toda. Quando a gente recebe um turista aqui, quem ganha? Companhia aérea ganha, taxista ganha, Uber ganha, os lojistas ganham, os feirantes ganham, os hotéis ganham, os restaurantes e bares ganham. Então você fomenta uma economia como toda. Então a importância do turismo para a nossa cidade é fundamental. Esses dias eu estava até em casa conversando sobre exatamente essa temática do turismo em Brasília. E ele é muito pouco explorado. As pessoas não sabem o que tem de belo aqui. O que tem de... De fato é uma cidade muito diferenciada. As pessoas enxergam o Brasil litorâneo, vamos chamar assim, para envolver a todos. Mas aqui nós temos obras de arte, nós temos arquitetura, nós temos algo extraordinário. Que vemos na Europa isso, que vemos e as pessoas não conhecem. Então, de fato, essa é uma bandeira que tem que ser levantada bem alto. Levar esse conhecimento do turismo, desse potencial de Brasília. E tenho certeza que essa é uma temática que as pessoas falam de emprego, de economia, mas elas não conseguem, me parece, vislumbrar o que gera isso. Sim. Você, como empresário, consegue ter uma visão macro dessa situação. Então, é importante, né? E eu entendo, o turismo também, você vê, pega as grandes capitais, Roma, Londres, praticamente vivem do turismo. Sim. Porque o que eles recebem de turista por ano, se a gente estivesse aqui em Brasília, nossa economia seria outra. Porque aqui a gente precisa, a gente precisa de gente que venha para Brasília e gaste dinheiro aqui. Sim. Porque aí a gente fomenta a nossa economia, eu vejo o turismo como a maneira mais fácil da gente alavancar a nossa economia dentro da cidade, né? Então, é muito importante ter um novo olhar para o turismo e eu acho que ficou de lado por muito tempo, né? Eu não vejo ninguém realmente tentando trazer voos internacionais para Brasília, entendeu? Tentando atrair um público para Brasília, eu não vejo esse debate dentro do âmbito federal e que é muito importante, né? Porque, querendo ou não, é a nossa capital. E a gente tem que ter orgulho dessa capital. Brasília é... É verdade. É a síntese do Brasil. Brasília é aquela coisa. Eu queria mudar um pouquinho e temos observado, você tem andado muito e até surpreendido, porque todo mundo vê um jovem chegando fazendo política, mas também temos observado que você tem sido sempre bem recebido por onde tem passado. Fala para nós um pouquinho essa sensação, como você tem visto, o que tem recebido de demanda da população, o que mais tem incomodado a nossa querida população do Distrito Federal e aquilo que você tem visto e o que você pode fazer para contribuir com eles. Sim. Eu... Essas andanças são boas, né? Para que a gente possa ter uma aproximação com a população, porque o ato política é o ato de servir, né? Mas, para tanto, a gente precisa entender, primeiramente, quais são as demandas, quais são os anseios da população. e nessas minhas andanças o maior questionamento, o maior reivindicação é na área da saúde. Nossa saúde está devastadora, vamos dizer assim. Está um desastre. Pessoas que estão na fila para fazer uma cirurgia há anos. Eu já tive relatos de pessoas que estão há 10 anos esperando para fazer uma cirurgia. Pessoas que estão na fila do Crais, que dormem na fila do Crais. Que era para ser uma questão social, né? De estar ajudando as pessoas. A gente não pode deixar pessoas dormirem em filas. Em pleno século XXI, isso não existe. Isso aí, isso vai me desculpar, mas o orçamento de Brasília é muito bom para ter fila. A gente não precisa ter fila. Se a gente comparar nossa saúde com São Paulo, a gente tem 5 médicos aqui para cada mil habitantes. São Paulo tem 3 médicos para cada mil habitantes. Então, você vê que não é questão de orçamento, é questão de gestão. A gente precisa ter gestão nessa cidade e planejamento. É isso que falta hoje no Distrito Federal. O maior gargalo seria, então, a gestão, a forma de conduzir a saúde. É isso? Sim, com certeza. Com certeza. E dá para resolver a questão da cirurgia. Dá para pagar para resolver. O orçamento é bom. Isso que é o pior. Então, eu não entendo o que acontece lá dentro. espero poder entender bem e muito breve porque realmente é uma falta de gestão que não dá para se explicar diante do nosso orçamento. E a segunda maior demanda é a questão do emprego. Brasília, lá atrás, foi projetada para ser a capital econômica de toda a América Latina. Esse era um sonho do meu avô. Hoje, nós temos quase 270 mil desempregados no DF. Então, a gente vê que é um cenário muito diferente daquilo que havia sido projetado. E agora, a gente precisa trabalhar para resgatar aquele sonho. Eu vou rapidinho chamar o intervalo comercial. Nós vamos voltar com essa temática porque é fundamental. O Programa Equilíbrio Nacional chama o intervalo comercial e retorna rapidamente. Obrigado. Você vai viver Você vai viver Esse livro, escrito pela doutora Cláudia Patrício Costa, advogada e jurista que no auge da sua carreira se deparou com o Covid-19. Foi a primeira paciente ser diagnosticada no Distrito Federal com o Covid. Pela medicina foi desenganada. Passou 105 dias internada. Mas, é uma história de vitória. Após o Covid, ainda enfrentou no ano seguinte um câncer de mama. Esse livro é extraordinário. Ele não trata de enfermidades, mas ele trata de como superar as adversidades da vida que todos nós temos. Eu, André de Souza, recomendo esse livro para todos. Você será outro após essa leitura. O Programa Equilíbrio Nacional volta do intervalo comercial nessa conversa maravilhosa com André Kubitschek. Nós estávamos falando, André, da temática da saúde. Passamos um momento difícil. Agora, passamos dois anos de pandemia. Mas, passamos. É isso. Mas, observamos também que o problema de saúde, ele é um problema quase que crônico. se nós formos voltar há 30 anos vindo, vindo, ele sempre tem algo que está ali num gargalo. Então, eu queria ouvir um pouquinho de ti mais sobre essa questão. Quais as ideias, quais os projetos que você pode desenvolver ou contribuir para a nossa população. Então, a gente está com o nosso plano de metas. Meu pai, que é candidato ao governo, a gente lançou um plano de metas com 55 metas. E, dentre elas, uma delas é justamente a questão da instalação de policlínicas em todo o Instituto Federal, porque a gente está desafogando a questão das filas. Então, as policlínicas é uma maneira da gente estar realmente mudando o quadro da saúde. outra coisa é a gente quer fazer um mutirão de cirurgias. A gente quer zerar a fila de cirurgias. Dá para fazer. Paga. Paga para o hospital privado. Assim, do mesmo jeito, da mesma forma que o Dória fez em São Paulo, dá para fazer aqui também. Paga, faz parceria, faz PPP. Sim. E dá para resolver. Mas, o que precisa é só vontade. É só vontade. Era isso que eu ia comentar. Hoje, graças a Deus, Brasília está bem servida da rede privada de saúde. Temos belos hospitais e eu ia exatamente perguntar isso. É possível fazer sim parcerias PPPs para que isso seja desafogado. Então, você já respondeu, está dentro do projeto, as metas de vocês, que desafogue o que está represado. Desafogue e zere, zere essas filas, porque realmente é desumano essas filas. Eu estou tendo contato direto, dia a dia, com a população. Eu vejo sofrimento. O sofrimento está muito grande. Não pode ter fila, gente. Realmente, não adianta você ter mil obras em Brasília e ter gente morrendo em hospital. não encaixa na balança, entendeu? Realmente, não encaixa. Então, a prioridade é a saúde. Prioridade nesse governo agora vai ser a saúde. E eu estou falando de governo, eu sei que eu sou candidato a deputado federal, mas meu pai é candidato a governo. Por isso que eu estou falando em governo aqui. Sim, uma política de governo como um todo, com o apoio dos deputados, de forma geral. O que política não se faz sozinho, política se faz com o grupo político. então a gente tem ali o nosso partido que é o PSD, que está com boas coligações, que é um partido forte, é um partido que tem representatividade e através de política não se faz sozinho, vamos precisar da Câmara Legislativa para estar dando todo o apoio e trabalhar em sinergia. A política só se realiza, só gera algum tipo de transformação através de sinergia entre os poderes, vamos dizer assim, o poder executivo, o poder legislativo. Então, a gente sabe o que a gente consegue fazer, a gente sabe dialogar, que isso é importante na política e a gente está muito otimista que vai dar certo e que a gente vai realmente mudar o quadro do DF. Está ótimo. Além da saúde, que isso é algo prioritário, de fato, você tem tratado também algumas outras tripés como o esporte, como a educação, lógico. Então, fala um pouquinho para nós também dessas temáticas e dos teus projetos. Sim, com certeza. O esporte, eu sempre digo que é um importante vetor social, né? O esporte é um refúgio até para os nossos jovens. Eu vejo muitos jovens hoje que acabam tomando decisões equivocadas quando tem muito tempo nas suas mãos. Acabam entrando para o mundo das drogas, do alcoolismo, a depressão está cada dia aumentando, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, a gente tem que ter um lugar de confraternização, um lugar saudável onde os jovens possam estar ocupando esse tempo ocioso que eles têm. E o esporte é o lugar propício para isso, né? Sim. E o esporte, eu que fui esportista durante um grande tempo da minha vida, eu sei a importância do esporte. O esporte traz disciplina na vida dos jovens. E tudo na vida requer disciplina. Se você quer ser um empresário, requer disciplina. Se você quer ser um concursado, requer disciplina. Se você quer ser um médico, requer disciplina. E é importante a gente moldar a personalidade dos jovens com essa disciplina logo cedo. Porque aí eu tenho certeza que eles vão, através dessa disciplina, moldada enquanto jovens, vão poder, quem sabe, atingir os seus sonhos, as suas metas e se realizarem como pessoa. A outra questão, além do esporte, é a questão da educação. Educação é o alicerce, é o fundamento de tudo. Sem educação, eu digo que a gente não vai para lugar nenhum. Então, a questão de investimentos em cursos profissionalizantes, no âmbito federal, eu quero estar mudando um pouco nossos currículos escolares para estar preparando melhor os jovens para se inserirem no mercado de trabalho. Porque o que acontece hoje, eu converso com muitos empresários e eles me relatam, André, aqui tem espaço ocioso, tem vaga de emprego, o que não tem é mão de obra qualificada. Então, eu ia exatamente te provocar nesse sentido, só te interrompi porque é exatamente, eu acho que a tua mente mais jovem, mais desbravadora, vamos dizer assim, e você falou exatamente na questão curricular. nós estamos ainda num formato de educação que foi criado há alguns anos atrás. Então, as escolas técnicas sumiram, os cursos profissionalizantes sumiram. E eu diria que a educação hoje, ela tem que ser uma educação aplicada e aplicável para que a pessoa saia dali já sabendo ou direcionado alguma coisa na vida. Nós também somos empresários, temos muita dificuldade, como todos. Pessoas que saem de uma universidade e não têm a prática que deve começar já lá atrás. Antes de entrar na universidade, na faculdade, então, eu queria te provocar nesse compromisso de mudar de fato essa grade, porque o conhecimento é tudo, mas aquele que seja aplicável, não aquilo que a pessoa vai sair e vai ter que começar uma faculdade da vida. E aí vai mais quanto tempo até se adequar. Então, era o que você estava falando, mas vou voltar para ti, que para a gente tratar isso é fundamental. Sim, eu sempre digo, a educação que vai determinar se daqui a 50 anos a gente vai ser uma nação próspera ou fracassada. E educação é fundamental. Eu vejo realmente que os jovens se formando ali no ensino médio, muitos buscam o primeiro emprego, mas tem uma certa dificuldade de se encaixar nesse primeiro emprego justamente por questão de qualificação. Eles não têm o currículo e a qualificação para entrarem e adquirirem esse primeiro emprego. Então, justamente, no ensino médio, ali no terceiro, segundo ano, a gente tem que estar já profissionalizando os nossos jovens para que eles possam estar escolhendo ali qual é a área que eles vão querer realmente trabalhar com. e nossos currículos escolares estão atrasados. A gente precisa ter uma nova mentalidade, a gente precisa ter um novo tipo de ensino que realmente prepare os jovens para o futuro, seja no âmbito empresarial, seja no âmbito hospitalar ou quem quer ser contador ou médico, ou diversas profissões. A gente tem que ter esse novo olhar porque senão a gente vai ter ainda esse quadro do desemprego, que é o que mais afeta o Brasil. Nós vivemos isso, não é de agora, nós vivemos, acho que há um século já ou mais, uma sociedade doente das emoções, voltando um pouquinho para a saúde. E as emoções, elas determinam tudo na vida de uma pessoa. Você falou há pouco, eu estou tocando essa temática que você falou, tem jovens jovens com depressão, jovens com ansiedade. Muita gente hoje está atribuindo isso, não foi a pandemia, não foi a pandemia. O ambiente externo, ele só faz ou abrevia que essas causas, que essas situações apareçam de forma mais rápida. Então, a pandemia, ela abreviou, ela mostrou para todos que temos esse problema emocional na sociedade. Então, você, dentro da política de saúde pública, como você pensa, é possível, sim, tratar, e é possível tratar com esporte, e é possível tratar com atividade aplicada, é possível tratar antes que chegue aos extremos. O que eu vejo na questão da depressão, hoje, nos nossos jovens? Existe esse nova, esse âmbito moderno de redes sociais que atrapalha muito. Eu sei que é divertido, que todos gostam, eu também gosto, tenho o meu Instagram, mas atrapalha muito. Por quê? Porque o que aparece ali dentro é irreal. Sim. Então as pessoas, elas ficam acompanhando e seguindo pessoas que só mostram a coisa boa, só mostram o bom e do melhor o tempo todo. E aí se você começa a acompanhar essas vidas irreais, você acaba pensando, poxa, minha vida é tão ruim assim, e essa pessoa tem essa vida maravilhosa, mas na verdade do outro lado tem uma pessoa que não tem essa vida maravilhosa, aquilo ali é só uma fachada, vamos dizer assim. Então as redes sociais acabaram virando uma grande fachada. Isso atrapalha muito os jovens, isso atrapalha muito porque afeta diretamente e eu sei a quantidade de tempo que os jovens ficam nesse celular hoje em dia. Por isso que eu prefiro muito mais o esporte, eu prefiro que eles vão para um lugar onde eles possam estar socializando, conversando um com o outro, integrando. então o esporte realmente é um refúgio, é uma maneira de a gente estar de uma certa forma. O ser humano nasceu para viver em sociedade. Isso. E a rede social está alienando. E eu queria agora até falar para o nosso telespectador que nós estamos ouvindo um conselho de uma pessoa que é jovem, mas já viu isso, já enxergou isso e certamente sendo eleito pensará isso como uma forma de política, de conversar, de interagir dentro da política, como não deixar os nossos jovens alienados a algo que não existe. É uma ilusão. É uma ilusão. Eu costumo dizer que eu sou um apaixonado por esse estudo, a única pessoa que nós devemos ter como referência somos nós. O André que está aqui, se ele tem que olhar de onde ele veio e aonde ele está, se ele está crescendo, esse é o sucesso. O sucesso é um crescimento contínuo. Então, esse é o seu conselho como jovem. porque se nós formos falar para um jovem isso, nós somos atacados. Então, de fato, elas têm as redes sociais, a tecnologia, já tem um lado bom e que tiremos o lado bom dela. Então, eu queria que você reiterasse isso para o jovem porque isso tem deixado isso eu falo para nossas filhas, minhas filhas, mas graças a Deus elas seguem. Então, reitere para o jovem isso, isso é um conselho extraordinário. Sim. Pode olhar até ali para a câmera e diga, jovem, quanto isso é. Olha, o que eu penso? Eu acho que tem um lado bom nas redes sociais até por questões de, até mesmo na política, a política das redes sociais é uma forma do candidato se defender porque às vezes sai uma matéria que não condiz com a verdade e ali é uma plataforma para ele estar se defendendo, expondo suas propostas, seus projetos. Nessa seara eu acho bacana, mas não é o que na vida dos... No âmbito profissional. No âmbito profissional eu acho bacana, mas no âmbito social tem contas razoáveis, bacanas, né, mas tem aquelas contas que são muito irreais. Eu já até, eu conheço algumas pessoas que postam coisas que não não retratam realmente a verdade daquela pessoa no dia a dia, vamos dizer assim. É realmente uma ficção, é tudo uma elaboração, é uma maquiagem e os jovens, querendo ou não, eles acabam seguindo muito essas pessoas que são bem conhecidas nas redes sociais por estarem postando esses mundos irreais e acabam achando que aquilo é algo tangível, é algo que existe, mas na verdade não existe, tem certas contas no Instagram que realmente demonstram ali uma ilusão, vamos dizer assim. Então, eu vou dar um exemplo aqui mais agora para o lado político. Na China, eu sei que hoje tem o TikTok, TikTok a gente faz aquelas dancinhas, é uma nova rede social que está bombando agora. O TikTok, lá na China eles dão notoriedade para as contas que estão fazendo, falando sobre medicina, sobre engenharia, sobre arquitetura, eles reverberam essas contas que estão dando algum tipo de lição, vamos dizer, de aprendizado, de ensinamento, enquanto as dancinhas são deixadas um pouco mais de lado. Eles mudaram o algoritmo justamente para isso. Enquanto nos outros países, a notoriedade toda é para quem está fazendo dancinha. Então, você vê que a China já tem um outro olhar ali para a juventude. Eles amarraram um pouco a coisa porque eles querem que os jovens estejam aprendendo o tempo todo, estejam escutando aulas sobre engenharia, aulas sobre medicina. então, eu vejo como até uma competição. A China está lá do outro lado do mundo mudando o algoritmo dela para estar realmente engajando com os jovens de uma forma educacional, enquanto a gente aqui está um pouco atrasada, eu acho. Excelente. que isso é esse recado está mais do que registrado para a nossa juventude que se compare a você mesmo, se você tem uma família maravilhosa, é você continue com ela, não fique olhando outras coisas, não é isso? O nosso tempo está se encerrando, eu queria, eu ainda teria que você pode fazer em consideração final, é, tocar um pouquinho na questão de segurança, acho que isso é importante, de segurança até para o jovem, como ele pode contribuir de alguma maneira e você também, como deputado federal sendo eleito e, por fim, deixar suas considerações finais direto para o nosso telespectador. Olha, nessa área da segurança eu vejo que a gente precisa valorizar, valorizar nossos policiais, nossa PM, nossos bombeiros, nossa polícia civil, precisam ser valorizados porque, querendo ou não, eles que prestam esse serviço e a gente precisa estar realmente criando políticas públicas que visem facilitar o trabalho deles, que eles possam estar empenhados no trabalho deles e para isso eles precisam ser valorizados e a segurança é algo primordial. Eu andei recentemente no comércio em Celândia onde tinha acabado de ter uma loja assaltada, uma loja furtada, só o nascente também é a mesma coisa, passei em frente a uma loja, estava tendo um conserto lá absurdo porque foi assaltada pelo teto, os caras cavaram um buraco no teto e conseguiram assaltar a loja, então até também a questão de rotina policial porque o que as pessoas reclamam muito é que o policial passa uma vez mas depois parece que não passa de novo, entendeu? Então tem que ter uma certa rotina de presencial da polícia dentro desses comércios para evitar esse tipo de furto ou assalto então isso é primordial e é algo que a gente vai estar trabalhando em prol mas para tanto a polícia tem que ser valorizada e eu entendo a importância deles dentro da nossa sociedade Deixa a mensagem final para o nosso telespectador Olha eu tenho 29 anos sou formado em administração em direito sou advogado sou empresário e decidi em março desse ano entrar nesse pleito político porque entendo a importância da política a política é a única forma de a gente criar gerar algum tipo de transformação seja econômico seja social e eu quero fazer parte da construção dessa cidade essa cidade que é jovem tem só 62 anos e eu ainda creio que ela vai ser ainda uma cidade de primeiro mundo e tem todo o potencial para ser mas para tanto a gente precisa ter pessoas que tem compromisso com a nossa cidade que amam Brasília verdadeiramente e é por isso que eu estou entrando na política para somar para agregar e realmente transformar Brasília e fique à vontade para pedir o seu voto ah poxa André obrigado e eu claramente vou pedir meu voto aqui para vocês meu número é 5555 então fica aqui o meu abraço a todos vocês André muito obrigado mais uma vez por me receber no seu programa uma satisfação enorme estar te conhecendo e fica aqui o meu abraço também a todos os nossos ouvintes hoje que nos acompanharam André nós conversamos hoje com André Kubitschek tenho certeza que muito foi esclarecido o programa Equilíbrio Nacional de hoje pela TV Vinsera e encerra essa conversa que você poderá que irá amanhã às 21 horas e também será transmitido simultaneamente pelas redes sociais e Youtube quem não puder assistir no horário vai estar lá gravada no Youtube você pode ir lá e ver tudo que o André tem de propostas de conversas conversou conosco para que você possa ter a sua decisão de forma acertada o programa Equilíbrio Nacional encerra e aguarda você na próxima edição